Olá gente, olá gente, a galera do Youtube aí, tô passando aqui pra fazer mais um vídeo, tá bom? É um bom dia a todos vocês, tá bom? Que Deus abençoe a cada um de vocês, todos os meus seguidores aí das redes sociais, tá bom? Dado o banheiro aqui pra fazer mais um vídeo, tá bom? E dizer pra vocês que sabadão, agora a gente vai tá lá em município de São Francisco do Piauí Nas Belas C, lá no estabelecimento Everaldo, naquela festa maravilhosa, tá bom? Dia 10 de setembro, a gente vai tá aqui na assentamento Jojoba, no clube Novo Horizonte, tá bom? Dia 11, a gente vai tá em Pabuçu, lá no clube Sinato Velho, naquela festa maravilhosa, tá bom? Dia 17, a gente vai tá em Tanque Grande do Piauí, no estabelecimento do Barriga, viu? No Bar da Cuva, naquela festa maravilhosa, tá bom? Dia 23 de setembro, a gente vai tá lá no Gomadinho Clube Tamboril do Piauí, início do festejo, fazendo aquela festa maravilhosa, tá bom? A Organização Romário e Família Dia 24, a gente vai tá em município de Itaueira, lá em Itaueira, no Piauí É lá no Bar dos Coelhos, na Pedra Liza, na Zé do Brega Com a banda Brasão do Forró, o Neguinho da Cordeão vai tá com a gente, fazendo aquela festa maravilhosa, tá bom? E vamos fazer esse vídeo aqui, ó, faz sucesso aqui Vou tomar um aqui, tá bem? Viu? Vamos curtir assim Viu? 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 Já é tarde E eu bebendo aqui no bar Hoje só volto pra casa Quando o dia clarear Oh, caramba Por favor, bote mais um Hoje eu vou beber Pra esquecer a mulher que me deixou Oh, caramba Não se preocupe Que a conta eu vou pagar Pois servei de minha mesa Hoje eu vou me embriagar Oh, caramba Me desculpe a franqueza Se eu cair aqui no chão Por favor, me levante e põe na mesa Porque hoje eu vou beber Porque hoje eu vou beber Pra esquecer a mulher que me deixou Hoje eu vou beber Porque ela foi embora e me deixou Tanto amor Tanto amor que eu te dei Você não deu valor Hoje eu vou beber Porque ela foi embora e me deixou Tanto amor que eu te dei Você não deu valor Tanto amor que eu te deixou Tanto amor que eu te deixou Eu te deixou Eu te deixou Hoje eu vou beber Hoje eu vou beber Porque ela foi embora e me deixou Tanto amor que eu te deixou Tanto amor que eu te dei Você não deu valor Hoje eu vou beber Oh, caral, por favor Põe o uísque em minha mesa Hoje eu vou mandar embora E a minha tristeza Porque hoje eu vou beber Porque hoje eu vou beber Vai descansar a mulher que me deixou Barre a cachaça na veia, bicho! Essa vai pra vaqueirão! Vou deixar um abraço a cada um de vocês, a todos os meus seguidores, um abraço especial, tá bom? E dizer que se inscreva, no brega oficial, tá bom? Um abraço a cada um, até o próximo vídeo! Um abraço a cada um, até o próximo vídeo!